Cita, carta precatória e citação. Esses são outros termos jurídicos que o professor Toguinha decifrou em 2011. Alguma coisa relacionada a crédito? Uma carta pregada, de prego parece, né? Carta precatória de fato é uma carta, só que ela não é enviada pelos correios. São juízes de comarcas diferentes que trocam as mensagens. O objetivo é citar um réu ou uma testemunha para comparecer diante do magistrado. Ou seja, a carta irá perseguir o citado por onde ele for. Por exemplo, se a pessoa comete um crime em São Paulo e vai morar em Brasília, o juiz lá de Sampa envia uma carta precatória para um colega da capital federal que convoca a pessoa intimada. Incitação é uma coisa que incita as pessoas, né? É uma mente muito bem normal. A palavra é simples, mas no direito tem grande importância. É a comunicação às partes de um processo, mais especificamente ao réu. É o documento que mostra que a pessoa está sendo processada e por isso terá que comparecer diante de um juiz. A citação, via de regra, deve ser pessoal. Isso significa que na maioria dos casos ela é entregue em mãos. Detalhe, se a citação não ocorrer de modo completo, levando ao citado a noção exata da pretensão contra ele ajuizada, todo o processo pode acabar anulado. Tchau! Tchau! Tchau!